É os meninos de Barão Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Vem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Eu me entreguei para a pessoa errada